A última semana de campanha dos candidatos, como lembrou o Renan a partir de agora, agendas todas elas escolhidas ainda com mais cautela, com mais cuidado, a partir de dados mais precisos para que o candidato chegue ao domingo com mais chances de vitória. A gente vai conversar sobre essa reta final agora com o cientista político, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, Adriano Oliveira. Professor, bom dia, obrigado pela atenção com a gente mais uma vez. Bom dia, como vocês estão? Bem, professor, não há como começar a falar sobre essa última semana de campanha sem nos referirmos ao episódio de ontem, do ex-deputado Roberto Jefferson, a reação da política ao que aconteceu lá no Rio de Janeiro, do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula, adversário de Bolsonaro. que impacto esse evento até então absolutamente imprevisível pode ter na sequência dessa última semana de campanha? Certamente, imagino, vai ser uma semana um pouco diferente do que o planejado até sábado, não é, professor? Olha, quando nós comentamos a semana passada que o Brasil não é um país para principiantes e todos os dias ocorrem fatos novos e esses fatos fazem com que os candidatos precisem se explicar ou precisem reforçar a sua estratégia ou mudar a sua estratégia. O que eu vejo especificamente nesse caso do ex-deputado Roberto Jefferson é que o presidente Bolsonaro, mais uma vez, entra a semana tendo que dar explicação. Então, a semana passada teve o caso das jovens venezuelanas e esse final de semana teve o caso de Roberto Jefferson. O PT já anunciou que explorará esse caso no guia eleitoral, nas inserções, e o presidente Bolsonaro, desde ontem, tem dado explicações. A pergunta que nós temos que ter respostas, mas aparentemente nós só vamos ter respostas durante a semana, é se o caso das venezuelanas e se o caso de Roberto Jefferson vai ter impacto negativo na intenção de voto do presidente Jair Bolsonaro. Destaque que na última semana, o que nós observamos na pesquisa? A manutenção da aproximação entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Portanto, não teve um impacto forte. Nesta semana, nós vamos aguardar as pesquisas, vamos aguardar também como o ex-presidente Lula irá explorar o caso Roberto Jefferson no guia eleitoral para verificar se vai ter impacto ou não. É importante destacar que todas as pesquisas desse segundo turno têm mostrado que cerca de 94% dos eleitores já estão decididos. Portanto, esses fatos novos, esses fatos novos, podem não ter impacto. Mas é importante destacar também, candidato que tem que dar explicação toda semana, ele perde um pouco da eficiência da sua estratégia. Professor, meu bom dia também. Para o senhor, seja muito bem-vindo aqui conosco, sempre, né? Eu queria te ouvir sobre a mesma pergunta que eu fiz para a Basília Rodrigues. Há uma tentativa agora de tornar Roberto Jefferson uma grande batata quente da política, né? Porque ele é um político muito polêmico, mas que de alguma maneira já esteve em ambos os lados dessa polarização que a gente vive na corrida presidencial. Ele já foi aliado do PT, é o confesso no caso do Mensalão, mas recentemente esteve aliado a Jair Bolsonaro. E há uma tentativa da campanha do presidente, dos aliados do presidente, inclusive na internet agora, de tentar jogar Roberto Jefferson no colo da esquerda. De dizer, olha, esse fruto é de vocês. Eu queria ouvir, senhor, até de que ponto isso não fala muito sobre a nossa política. Lembrando que o Roberto Jefferson tinha a intenção de ser candidato à presidência da República até ontem e foi substituído pelo padre Kelman, né? O que isso fala, professor, da nossa política como um todo? O Roberto Jefferson fez sempre uma bomba na política brasileira. Veja que a denúncia do Mensalão começou com o Roberto Jefferson em 2005. Então ele foi uma bomba no governo do PT. Depois que ocorreu essa bomba trazida por Roberto Jefferson, o Roberto Jefferson mergulha, mas em nenhum momento ele consegue alcançar uma ascensão política na política brasileira. E só veio ter essa ascensão novamente quando ele se aproxima do ex-presidente Bolsonaro. E a minha pergunta é o porquê o presidente Bolsonaro, sabendo que Roberto Jefferson era uma bomba e é uma bomba ambulante, e por que eu digo que é uma bomba ambulante? Porque o presidente Bolsonaro, ele recua. Ele está jogando o Roberto Jefferson no colo do PT. Ele pode estar magoando o Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson pode decidir falar, retirar o apoio ao presidente Bolsonaro e trazer uma outra nova bomba. Então, para mim, foi muito estranho e não estratégico o presidente Bolsonaro aceitar o apoio do Roberto Jefferson. Para mim também é uma grande bomba quando os bolsonaristas raiz, o bolsonarista raiz, o bolsonarista que é forte, intenso nesse movimento forte que é o movimento bolsonarista, vai para a porta da casa de Roberto Jefferson, apoiar Roberto Jefferson. Então, isso traz toda uma percepção por parte, inclusive, de um eleitorado indeciso, de que o presidente Bolsonaro, ele traz o quê? Violência, ele traz perturbação, ele vai ao encontro das instituições. E eu sempre disse aqui nesse espaço, o caminho para o presidente Bolsonaro vencer a eleição é caminhar para o centro, é dar declarações de respeito à democracia às instituições. E quando você entra na última semana, tendo que dar explicação sobre o comportamento, inclusive sobre o comportamento da instituição que está envolvida, que é a Polícia Federal, aí eu pergunto a vocês, imagine se algum agente da Polícia Federal tivesse morrido ou tivesse sido gravemente ferido. Então, o Roberto Jefferson é uma bomba e não é uma bomba recente, vem desde 2005. Agora, professor, para além do Roberto Jefferson, para a vida do cidadão, da cidadã comum, que certamente são impactados por isso pelo noticiário, mas também não levem esse tema como algo decisivo para a urna no dia 30 de outubro. Quais são os temas a serem explorados? E a hora de privilegiar, por exemplo, o debate da próxima sexta-feira, que é o debate da TV Globo, a busca por eleitor deve se concentrar mesmo no Sudeste, especialmente em Minas Gerais e São Paulo. Como é que o senhor avalia esse momento aqui para além desse caso triste que nós estamos comentando aqui há tanto tempo? Então, veja, qual era o mundo ideal? O mundo ideal era que tivéssemos essa semana com proposição. Nós poderíamos estar discutindo, por exemplo, qual será o papel da Petrobras para regular o mercado de combustíveis. Nós poderíamos estar aqui debatendo quais seriam as razões de nós gastarmos ou não as reservas que o Banco Central tem. Nós poderíamos estar aqui debatendo qual é o futuro da educação pública brasileira. Nós poderíamos aqui estar debatendo como fortalecer o orçamento do Sistema Único de Saúde. Mas isso não vai acontecer por dois motivos básicos. O primeiro motivo é estrutural, ou seja, nós estamos numa disputa eleitoral e que os principais candidatos, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, são presidentes rejeitados. Portanto, eles precisam atacar para aumentar a rejeição do outro ou diminuir ou manter como está a rejeição de um ou de outro. Então, nós teremos uma semana intensa. Em segundo lugar, há um fator que também é estrutural. O presidente Bolsonaro entrou na disputa sem ter uma boa avaliação. O presidente Lula entrou na disputa com uma alta rejeição, mais menor do que a do presidente Bolsonaro, e com uma memória muito positiva em torno do seu nome, em particular da sua era, no que condiz especificamente a era econômica. Então, o presidente Bolsonaro precisava atacar. Chegamos na última semana. Qual é a expectativa? Simples. O guia eleitoral vai ser muito intenso, com mais ataques e poucas propostas. E, claro, essa questão da geografia do voto. Eu não vejo chance de o presidente Bolsonaro recuperar eleitores ou conquistar eleitores no Nordeste. Recuperar não, conquistar. Então, certamente, o presidente Bolsonaro precisa se concentrar no Sudeste, em particular no Estado de Minas Gerais. E o ex-presidente Lula tem um quartel-general aqui no Nordeste, precisa também se concentrar no Sudeste para que a diferença entre Bolsonaro e Lula no Sudeste seja menor e, consequentemente, o Nordeste possa fazer diferença para o candidato do PT. Professor, só uma última antes da gente encerrar. O senhor acha que essa campanha tão pobre, como o senhor se referiu, em nenhum momento a gente debateu seriamente nenhum desses temas que o senhor levantou, com assassinatos, com episódios de violência, agressão à cinegrafista, agora, esse episódio do Roberto Jefferson. Isso tende a bater naquela eleitora, naquele eleitor ainda indeciso ou não tão convicto do voto? Como, quer saber, eu não vou participar dessa lama toda aí, eu vou aproveitar meu domingo para fazer um churrasco, ficar com a minha família e eles que se explodam lá. Ou não? Ou as pessoas vão falar assim, não, a gente precisa, de um jeito ou de outro, fazer alguma coisa? E o fazer é participar. O senhor acha que tem alguma tendência ou não, necessariamente? Olha, tendência não existe, até porque nós estamos esperando as peças dessa semana para eu poder falar em tendência. A semana afirou com o quadro estável, ou seja, a eleição acirrada. Mas tem um dado que você me desperta nesse instante. Esses eventos negativos contra o presidente Bolsonaro podem influenciar quando nós vamos lá na pesquisa e verificamos para onde vão os eleitores de Simone Tepte e os eleitores de Ciro Gomes. Então, aquele eleitor de Ciro que decidiu votar em Bolsonaro, ele pode hoje estar em dúvida. Pode estar, é uma hipótese, diante do acontecimento de ontem, ou diante do acontecimento das jovens venezuelanas, ocorrendo o mesmo com Simone Tepte. Então, a minha hipótese é que esses eventos negativos em torno do presidente da República, eles podem fazer com que aqueles eleitores de Tepte e de Ciro que poderiam votar nele, recuem e passem a votar no ex-presidente Lula. Vamos acompanhar. Será uma semana curta, mas extremamente intensa, né, professor? O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Nós conversamos com o Adriano Oliveira, ele é cientista político e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. Um ótimo dia para o senhor. Um ótimo dia, é um bom dia. É um prazer. Bom dia, obrigado, professor.